Olá, meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia há 32 anos e vim aqui falar para você sobre uma sequência de cursos que nós estamos te oferecendo que se chama quatro ferramentas essenciais. São quatro cursos que eu desenvolvi na minha prática como professora ao longo de 32 anos para viabilizar todas as coisas que eu tinha que fazer e para fazê-las da melhor maneira possível segundo um critério que eu achava necessário, que a minha consciência julgava necessário. Com mil tarefas para administrar como profissional, como voluntária, como mãe, como dona de casa, com todas aquelas coisas tendo que ser feitas, todas segundo o mesmo padrão, todas com o melhor de mim sendo depositado em todos esses espaços. Obviamente tive que desenvolver uma boa equação de administração do tempo e isso compilei num curso de autoria própria, que é a administração do tempo, que trago para vocês dentro desse pacote, como a primeira parte do pacote. Como administrar bem o seu tempo para tudo aquilo que é justo e necessário que não seja abandonado, que possa e deva ser feito. Equacionando e sendo justo até mesmo com as nossas necessidades de lazer, de descanso, não deixando nada de fora e atendendo as coisas da nossa vida de uma maneira como elas merecem ser tratadas. Se é necessário, se é justo, cabe. Partindo desse princípio, desenvolvi uma técnica, que é a primeira parte dessa sequência das quatro ferramentas essenciais. Depois disso, o segundo curso é técnicas de estudo. Um volume muito grande de coisas para estudar, para extrair delas o conteúdo que necessitava, para dar respostas à vida, das circunstâncias todas da vida. Ou seja, por alguma razão, nós temos que estar sempre estudando, recebendo informações e às vezes somos muito pouco hábeis nessa nossa forma de estudar. Talvez seja um dos elementos que temos maior dificuldade no nosso momento histórico. Não nos concentramos, não temos uma atenção focada, não sabemos extrair o essencial daquilo que estamos lendo e até, sejamos sinceros, muitas vezes nem sequer gostamos de estudar, o que ainda dificulta muito mais a coisa. Esse curso de técnicas de estudo é o resultado, então, da forma que eu utilizei, a fórmula que eu utilizei para as minhas leituras, para os meus resumos, para todos os fichamentos que fiz, para reter todas essas ideias comigo ao longo do caminho. Eu não poderia ter lido um livro há 30 anos e hoje não me lembrar dele, porque eu necessito de uma soma de informações que caminhe comigo o tempo todo. Então, técnicas de estudo são um conjunto de dicas que eu considero extremamente eficazes, boas mesmo, se bem aplicadas. É claro que tem um grande fator que depende de você. Um conjunto de técnicas bastante boas para que você possa vencer as suas dificuldades e se torne um bom estudante. Aquilo que a gente deveria ter aprendido no colégio, não só a matéria, não só o conteúdo, mas como lidar com esse conteúdo. Algumas coisas que são muito óbvias e muito eficazes. O terceiro degrau, digamos assim, o terceiro curso dentro da sequência das quatro ferramentas essenciais é como fazer suas apresentações, como prepará-las desde o momento que você escolhe a ideia de que vai falar, ou mesmo antes, desde o momento que você concebe essa ideia, até o momento em que você seleciona a sua bibliografia, ao momento em que você a manuseia e extrai daí conteúdo, como o faz, até o momento em que você reflete sobre tudo isso, o momento em que você concebe o que quer transmitir, distribui no seu esquema todos os elementos que têm que ser levados em consideração numa boa sequência de preparação de uma apresentação, quer seja uma aula, quer seja uma palestra, todos os elementos de relacionamento com o público, até a sua exposição, e até mesmo nesse momento coisas valiosas que têm que ser levadas em consideração. Quer você esteja no presencial, quer esteja atrás de uma câmera, como eu estou nesse momento com vocês. Esse terceiro curso é uma compilação de como eu preparo as minhas apresentações ao longo dessas décadas, como professora, como palestrante. E por último, na nossa sequência de quatro ferramentas essenciais, vem a agenda estoica, que são pensamentos que me inspiraram e me inspiram a ser criativa, a buscar respostas e a conceber ideias. É quase, eu poderia chamar, do combustível que me ajuda a criar ideias. Ideias geniais, ideias elevadas de homens, de filósofos, que souberam pensar sobre a vida de forma simples, mas extremamente criativa e extremamente inspiradora. A agenda estoica é uma proposta de pensamentos, reflexões e exercícios de aplicação desses pensamentos, para que você siga numa sequência diária, semanal, como preferir. E possa ir assimilando esses ensinamentos como uma prática de vida e, ao mesmo tempo, para que use esses ensinamentos como uma inspiração, como uma elevação de consciência que te permita ser criativo, ser original e ser profundo nas suas ideias, quer para uma aula, quer para uma palestra, quer para a vida como um todo. Essa sequência de quatro cursos contam, além de tudo, com alguns bônus. O primeiro curso, que é o de administração de tempo, traz uma planilha financeira para que você organize a sua economia pessoal, porque administrar tempo envolve também administrar recursos. E é uma coisa que, se você não sabe fazer, vai te roubar muito tempo para resolver. Então, uma planilha de administração financeira pessoal. No nosso segundo curso, temos um curso de memorização e concentração, como bônus ao final do curso de técnicas de estudo. Para estudar, concentração e memorização ajudam muito. No nosso terceiro curso, que é de preparação, como preparar a sua palestra, a sua aula, você vai ter um workshop chamado Perca o Medo de Falar em Público. E, além disso, nesse pacote, se você se dispõe a fazer esse curso, essa sequência de cursos, você terá uma linha de comunicação direta comigo. Você terá, por dois anos, a possibilidade de mandar por escrito as suas perguntas e eu as responderei todas. Já há um público bastante significativo de pessoas que fizeram alguns desses cursos. Todas as perguntas que foram encaminhadas por elas foram respondidas por mim, por um prazo de dois anos. Isso é, basicamente, o que nós estamos te oferecendo. Para que você reflita, veja se é do seu interesse, veja se isso pode ser uma ferramenta que você está disposto a tentar, disposto a praticar. Na verdade, eu gosto muito, me inspiro muito naquele pensamento de Isaac Newton, numa carta que ele dirige a Robert Hooke, onde ele diz Eu enxerguei mais longe porque olhei montado nos ombros dos meus antepassados. Eu aprendi muito dessas coisas e agreguei um pouquinho mais da minha experiência. E passo para você. Talvez isso seja útil. E talvez você, agregando a sua experiência, possa te levar àquele ponto que sozinho está sendo difícil de alcançar. Não consigo me concentrar para estudar. Não consigo fazer com que no meu tempo caibam as coisas com qualidade. Sempre saia algum sacrificado. quero a minha família, quero o meu lazer, quero o meu descanso. Não consigo administrar a minha vida. Não consigo fazer uma apresentação eficaz. Sempre tem coisas que eu esqueço de levar em consideração. Não consigo me inspirar para fazer coisas criativas. Só penso em respostas banais, em coisas que são lugar comum. Enfim, talvez algumas dessas ideias sejam exatamente aquelas cada, aquele trampolim que possa te ser útil. Eu assim espero. Se você tem interesse, a inscrição está aí abaixo. Você tem 14 dias, a partir do momento em que você compra esse pacote, para examiná-lo e ver se te interessa, se realmente te serve. Até o 14º dia, você pode devolver. A nossa intenção não é passar para você alguma coisa que não te satisfaça. É passar alguma coisa que possa, de fato, ser útil para você. Se você se interessa por isso, a inscrição está abaixo. De qualquer forma, eu desejo a você sucesso. A administração do seu tempo, dos seus estudos, das suas apresentações, em conquistar inspiração para a sua vida. Um grande abraço a todos.